E aí galera, beleza? Somos aqui do Explicador Virtual e vamos dar prosseguimento a nossa aula de matemática. E aí, nosso assunto de hoje vai ser potenciação e radiciação nos números racionais. Então vamos ver o seguinte gente, potenciação e radiciação nos racionais. Podemos ter as operações de potenciação e radiciação quando temos números racionais. Funciona de forma bem semelhante, então vamos começar vendo a potenciação. Então, aqui no caso, olha, 3 quartos é um número o que? Racional, fracionário. E eu tenho elevado ao quadrado. Só que olha só gente, vamos observar o seguinte, esse elevado ao 2 aqui, não é o 3 que está elevado a 2. É o parênteses todo gente, isso aqui tudo, ele todo está elevado a 2. Então, o que eu vou fazer? O expoente será utilizado tanto no numerador como no denominador. Quando eu tiver essa situação, eu vou fazer o seguinte, pegar o numerador, elevar ao meu expoente aqui, 3 elevado a 2. E o denominador, a mesma coisa, 4 elevado a 2. Então, o expoente vai funcionar tanto para o numerador, quanto para o denominador. Isso é igual, quando a gente tinha multiplicação desse tipo aqui, distributiva, que eu multiplico esse por esse e esse por esse. Mesma coisa, só que agora na potenciação. Esse elevado a esse e o 4 elevado a 2 também. Então, 3 ao quadrado, 9, e 4 ao quadrado, ao quadrado, 16. Então, outro exemplo ali, 1 quinto elevado ao cubo. Veja a coisa, 1 elevado ao cubo e 5 elevado ao cubo. 1 elevado ao cubo, eu sei que é 1. 5 ao cubo, 5 vezes 5, 25 vezes 5, 125. Então gente, potenciação não tem mistério. Só botar o expoente tanto para o numerador, quanto para o denominador. Agora, expoentes negativos. Finalmente chegamos nesses expoentes. Quando tivermos expoentes negativos, temos que transformá-los em positivo primeiro. Para depois prosseguir a conta. Então, não posso trabalhar com ele negativo assim não, gente. Tem que transformá-lo em positivo. Vamos ver como. Temos que inverter o numerador com o denominador, então o expoente fica positivo. Então, como é que funciona isso, gente? Vamos ver no exemplo. 3 sobre 4 elevado a menos 2. Como é que eu vou trabalhar? Eu não posso trabalhar com um expoente negativo. Eu inverto. O denominador passa para cima e o numerador passa para baixo. Vai ficar agora 4 sobre 3. E agora sim, eu troco o sinal de negativo e ele vai ficar positivo. Com o expoente positivo, eu sei trabalhar. 4 elevado a 2 e 3 elevado a 2. 4 ao quadrado, 16. 3 ao quadrado, dá 9. Outro exemplo aqui. 1 sobre 5 elevado a menos 2. Se está negativo, eu faço o inverto. O 1 vem aqui para baixo. O 5 aqui para cima. Agora sim, 5 sobre 1 e elevado ao quadrado. Quadrado para esse, quadrado para debaixo. 5 ao quadrado e 1 ao quadrado. 5 ao quadrado, 25. 1 ao quadrado, 1. 25 sobre 1, dá 25. Se vocês repararam, é o seguinte. 5 sobre 1, eu poderia fazer daqui direto. A partir daqui, 5 sobre 1, eu sei que dá quanto, gente? 5. Ficaria o quadrado só para o 5. Só para o resultado da divisão. Se aqui dentro você pode resolver essa divisão, então resolva. Não tem problema nenhum. 5 ao quadrado, dá 25. O resultado vai ser o mesmo. Se não enxergou que tem aquela divisão, não conseguiu fazer, só seguir o mesmo passo a passo aqui que vai dar o mesmo resultado. Quando temos um número inteiro elevado a 1, expoente negativo, temos que lembrar que ele possui o denominador 1. Então, olha só, gente. 4 elevado a menos 2. Como é que eu faço? Vou fazer 4 ao quadrado e botar negativo? Não. Eu tenho que lembrar o seguinte. O 4, na verdade, ele tem um 1 embaixo. 4 sobre 1. 4 sobre 1 dá quanto? Dá 4. Então, em vez de botar 4, eu vou escrever o quê, gente? 4 sobre 1. Está aqui, ó. Elevado a menos 2. Agora sim, eu tenho um numerador e tenho um denominador. Posso fazer o quê? Inverto. O número de cima foi para baixo. O número de baixo foi para cima. E o expoente que era negativo ficou positivo. Agora eu continuo a conta. 1 quarto elevado a 2. 1 elevado a 2 vai dar 1. 4 elevado a 2 dá 16. 1 sobre 16. Devemos lembrar que números inteiros possuem o número 1 como denominador. Assim como o índice 2 da raiz, nós não colocamos na conta. É claro, então, por exemplo, se eu tenho 8 mais 3. Eu não preciso colocar... Vai dar o quê? 11. Eu não preciso colocar aqui, ó. 8 sobre 1 mais 3 sobre 1, que vai dar 11 sobre 1. Eu sei que tem 1 embaixo. 8 por 1 dá 8 mesmo. Então eu não coloco. Isso aqui não vai aparecer. Igual com o índice 2 da raiz. Raiz quadrada, eu não boto 2. Aqui é a mesma coisa. Quando eu ver um expoente negativo, só lembrar. Se for inteiro, é sobre 1. Tenho 1 como denominador. Exercício aqui, gente. Resolva as potências abaixo. Menos 2 sobre 5 elevado a menos 2. Então, expoente negativo, gente. O que a gente faz? Inverte primeiro. Aqui, ó. 5 sobre menos 2. O de baixo vai lá pra cima. O de cima vai aqui pra baixo. Agora, se o expoente for positivo, posso trabalhar. 5 ao quadrado, 25. Menos 2 ao quadrado. Lembra que a gente já falou sobre isso. Se o expoente é par, não importa que seja negativo. A resposta vai ser par também. Menos 2 ao quadrado dá 4. Não importa o sinal. Vamos lá pra letra B, gente. 1 terço elevado a 3. Aqui não tem expoente negativo nem nada. A gente trabalha o quê? Da mesma maneira. Então, tá aqui, gente. 1 elevado a 3. E 3 elevado a 3. O expoente pros dois ali. 1 elevado a 3. 1. 3 elevado a 3. 3 vezes 3. 9 vezes 3. 27. Tá aqui. 5 elevado a menos 2, gente. Temos que relembrar o quê? Expoente negativo. A gente vai inverter. Inverter. Inverter o quê? 5. Sobre 1. Não posso esquecer que esse número inteiro tem 1 embaixo, como denominador. 5 sobre 1 elevado a menos 2. Inverto. O 1 vai pra cima e o 5 pra baixo. Agora o expoente fica positivo. 1 quinto elevado ao quadrado. 1 elevado a 2. E 5 também elevado a 2. 1 ao quadrado, 1. 5 ao quadrado, 25. Menos 1 sobre 3 elevado a menos 2. Então, primeira coisa que a gente faz, gente. Inverte. O 3 tava embaixo, foi pra cima. O menos 1 tava em cima, foi pra baixo. E agora sim, troquei o sinal de negativo pra positivo. Vamos lá, expoente pra cada 1. 3 ao quadrado. E menos 1 ao quadrado. Tá aqui. 3 ao quadrado, 9. Menos 1 ao quadrado, 1. Por quê? Menos 1 vezes menos 1, menos com menos. Mais. Expoente par. Sempre o resultado positivo. E 9 sobre 1, a gente já sabe que vai dar 9. E agora a letra E, gente. Menos 3 sobre 4, isso tudo elevado a 0. E agora, a gente é 0, a gente inverte, a gente não inverte. O que a gente faz? Vamos observar agora. Não se esqueça disso, gente. Qualquer coisa elevada a 0, pode ser isso aqui tudo. Pode ser uma fração, pode ser o que for. Qualquer coisa elevada a 0, vai dar 1. A gente não inverte, nem faz nada, não. Qualquer coisa elevada a 0, sempre vai dar 1. Agora, radiciação desses números racionais. Podemos fazer a radiciação de forma análoga à potenciação dos racionais. Na potenciação, o expoente servia para o numerador e para o denominador. Na radiciação, o denominador e o numerador ganharão a mesma raiz. Vamos ver na prática, olha só, gente. Raiz, só vou ter o 2 aqui, só para situar todo mundo aqui. Raiz quadrada de 9 sobre 4. O que eu vou fazer, gente? Mesma coisa a potência. A potência, eles não iam ganhar cada um um expoente. Aqui na raiz, na radiciação, a mesma coisa. Cada um vai ganhar a mesma raiz. Qual raiz? Essa aqui. Raiz quadrada de 9 sobre raiz quadrada de 4. Qual a raiz quadrada de 9? 3. Qual a raiz quadrada de 4? 2. Por quê? Eu sei que 3 ao quadrado dá 9. E 2 ao quadrado dá 4. Na prática, fazemos a raiz do número de cima, eu coloquei entre aspas, numerador, e a raiz do número de baixo, que é o denominador. Então, se quiser fazer direto, só fazer, ó, raiz de 9 dá o resultado. Raiz de 4, bota o resultado. Então, vamos ver os exemplos aqui, gente. Raiz cúbica de 8 sobre 27. Então, vai ser raiz cúbica de 8 sobre raiz cúbica de 27. Qual a raiz cúbica de 8? É o número que ele vezes ele, vezes ele, dá 8. Nesse caso, vai ser o 2. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Qual a raiz cúbica de 27? 27, 3. Por quê? 3 vezes 3, vezes 3, 27. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. Outro exemplo aqui. Raiz, não botei nada aqui, gente. Se eu não botei nada, qual o número aqui? 2. Raiz de 81 sobre 36. O que eu vou fazer, gente? Vou botar uma raiz para esse, uma raiz para esse. Botei aqui, ó. Qual o número que vai estar aqui, gente? O mesmo daqui do principal. Se aqui é 2, que eu não botei nada, aqui é 2, que eu também não botei nada. Então, qual a raiz de 81? Eu quero um número que ao quadrado dê 81. Qual é? O 9. Qual a raiz de 36? Eu quero um número que ao quadrado dê 36. E qual é? O 6. Então, a resposta é 9 sobre 6. O que eu fiz aqui, gente? Simplifiquei. Dividir por 3 em cima e dividir por 3 embaixo. 9 por 3 dá 3. 6 por 3 dá 2. Então, a resposta final, 3 sobre 2. E o último exemplo, gente. Botei também ali, ó. Já colocando uma potenciação ali no meio. Raiz, se eu não botei nada, é quadrada de 1 terço elevado a menos 2. Então, a primeira coisa que a gente vê quando eu vejo o expoente negativo aqui, inverte primeiro, eu quero. Inverti. Ficou 3 sobre 1 elevado ao quadrado. Vou fazer isso aqui. 3 ao quadrado é quanto? 9. 1 ao quadrado. 1. Ótimo. Agora eu boto a raiz para cada um deles. Raiz de 9 sobre raiz de 1. Qual a raiz de 9? É 3. Por quê? 3 vezes 3 dá 9. E qual a raiz de 1? É 1. Então, 3 sobre 1. Resposta final. 3. Quando vê o expoente negativo, gente. Inverteu aqui, ó. Dá para dividir aqui dentro. 3 sobre 1 dá 3. Se quiser, pode dividir aqui e já fazer a conta direto. Ou se quiser, pode seguir passo a passo como eu fiz aqui. Não tem problema que a resposta final vai ser sempre a mesma, gente. Bom, vou ficando por aqui. Até a próxima aula, pessoal. Tchau, pessoal.